Este programa é livre para todos os públicos. Seja bem-vindo ao programa Bastidores do filme de Santa Faustina. É com grande alegria que eu, Darlene Castro, vamos viver este momento, entrevistar os envolvidos nessa linda produção. E é claro, você com certeza já está na expectativa, você tem visto pelas mídias sociais e eu convido você a seguir aí no Instagram, arroba GramaturgiaCN, porque a cada momento, a cada passo, o nosso coração vai ali na expectativa e querendo muito mais, assistindo, fazer essa experiência dessa linda produção. E é claro, para viver isso, eu não vou viver sozinha, não vou ficar falando sozinha aqui nesse momento, tem muitas pessoas aqui envolvidas e eu quero chamá-las para estar conosco, para que você possa conhecê-las e saber que experiência foi vivida nesse filme. Que experiência você tocou e fez com aqueles que ali estavam, com certeza você vai ser edificado por essa experiência. Aqui estão aqueles dos quais Deus escolheu, não é? E, dentro desses, eu quero chamar a Marinélia, bem-vinda, que é responsável pelo departamento, eu acredito que tamanha responsabilidade, mas junto com elas, porque todo mundo tem seus braços estendidos, não é? E nós sabemos que ninguém é bom sozinho aqui. Então, com a Marinélia, nós vamos chamar Matheus Marques e Marli Pinheiro, bem-vindos para o nosso bate-papo, para a nossa conversa daquilo que falarmos das coisas do coração e como o coração ficou durante estes bastidores, não é? Marinélia, diga para nós como surgiu o departamento, não é? Porque é claro que existem inúmeros desafios, mas como é que ele surgiu? Então, a dramaturgia já tem, eu tenho sete anos aqui na dramaturgia, quando eu vim de outras missões, o departamento já existia, por uma necessidade de a gente evangelizar através da arte, né? A Canção Nova precisa entrar em todos os meios hoje que a evangelização nos permite. Então, surgiu por essa necessidade de a gente evangelizar também através da arte. E daí, foi se montando um departamento, foi surgindo as pessoas que foram passando por aqui e Deus foi inspirando os nossos trabalhos. A gente trabalhava, quando eu cheguei, há sete anos atrás, nós trabalhávamos com intervenção, que era a novelinha, o seriado. E Deus nos inspirou a outros rumos que é fazer a vida dos santos. Então, a gente já fez aí, eu perco as contas, né? Se a gente for falar dos santos que a gente já produziu. Mas mais por essa necessidade mesmo de evangelizar através da arte. E como é que se dá a escolha desses santos, assim, né? Porque nós sabemos que existe aquele sopro do Espírito, aquele momento em que a gente fica atento a esse movimento de Deus, na sua infinita providência que rege todas as coisas. Mas como que se dá? Nossa, vamos pensar nisso? Vamos trabalhar nisso? Então, é um desafio a gente montar um planejamento que a gente faz no meio do ano, o planejamento do ano seguinte. É um desafio por quê? Porque quando a gente pensa no santo, a gente tem que pensar na época onde ele viveu, se a gente vai conseguir montar aqueles adereços, se a gente vai conseguir atingir o objetivo. Porque tem santos que a gente faz em santos de época. A gente fica ali. E tem santos que a gente não consegue fazer mesmo. Depois o Matheus até pode contar um pouco a experiência dele. Mas assim, quando a gente monta, é claro, com muita oração. Mas também baseado nessas verdades que é adereço, locais que a gente poderia gravar, as roupas, toda uma produção que exige para aquele santo. Então, às vezes, a gente até sonha fazer tal santo, mas a gente não consegue atingir por causa da realidade que nos envolve. Mas você disse, por exemplo, para o Matheus, né? Por que o Matheus pode falar da experiência que você disse? Conta aí, Matheus. Porque ele peça a chave nisso, né, Matheus? Conta, opa, caiu aqui. Pois é, a gente faz tudo junto aqui, né? É um trabalho conjunto de escolha dos santos. E é bem isso. A gente vai analisando mais ou menos os lugares que a gente tem disponíveis, os atores que a gente tem disponível. E a gente sempre faz o possível. Mas é engraçado, porque a gente sempre tentando fazer o possível, a gente é convidada a dar um passo na fé em todos os especiais que a gente faz. Mas, para a Marli, então, nesse projeto, como é pensar nisso tão grande, né? Porque foi muito interessante que um dos atores de vocês, enquanto eu ouvi, ele disse assim, nossa, fazem já dois anos, né? Mais ou menos, da produção, quando começou, com a pandemia, dois anos, ele falou, eu já mudei, quando eu me vi, eu já mudei. Para ver isso, né? Que as pessoas também vão percebendo, né? Que o tempo se dá, mas que está sendo pensado, que tudo aquilo ali está acontecendo. E para a Marli, assim, esse projeto tão grande, como é viver tudo isso? É viver olhando para nosso Senhor. Nosso Senhor é grande. Logo, todas as suas obras são grandes. O projeto é grande, mas a obra é de nosso Senhor. E nosso Senhor é grande. Então, não tem como nosso Senhor sonhar pequeno, já que ele é grande, já que ele é eterno, né? Então, é saber que a obra é de Deus. E se ele está conosco, não tem erro. É bom saber que com ele, vamos colocar os pés, mas vai ser esplendoroso. Porque ele é assim, né? Como ela bem dizia, majestade. Para poder dar a referência a Deus, que ele merece. Mas me disseram, Marli, que você tem uma história da cruz. Diz que ela é forte, que ela... A famosa história da cruz. A famosa história, mas aguenta aí. Para que as pessoas que nos acompanham falem, que história é essa? Então, mas enquanto eu falo aqui com o Matheus, eu pergunto, como um jovem tão sábio, né? Porque alguém que conhece você, sabe também que os seus talentos não se passam só aqui, mas se passam pelas mãos, né? Quem conhece um pouco de você. Dizer assim, o senhor falou, vou dar talentos. Entra na fila, Matheus. Ah, eu vou reforçar um pouquinho mais. Porque você tem vários, não é verdade? E de onde é que vem essas inspirações? Então, aí é aquela famosa frase, né? Quem muito é dado, a conta chega também. Essa parte eu vou deixar com o nosso senhor, com você, tá bom? Mas vem desde pequeno. Desde criança eu sempre estive muito ligado às artes. Isso é uma coisa que aflorou muito cedo. E é até engraçado, que eu estava comentando aqui outro dia, que eu gostava muito de brincar de via sacra. E aí, hoje eu estou responsável pela via sacra da Canção Nova, né? É muito louco como as coisas se repetem. É como se Deus tivesse jogado uma profecia ali e aí, no futuro, vamos ver o que vai dar isso aí. Mas a Marli não pode deixar de dar a pincelada nela. Talvez, Marli, você não conte toda a história agora. Porque nós vamos ocupar essa cadeira com outros nomes, com outras pessoas. Mas eu quero que você diga assim, isso aqui foi marcante nessa história da cruz. A primeira cena de Faustina que nós gravamos, nós gravamos com um acessório que não era. Era, na verdade, com um adereço de cena que não era da época, que é a cruz de Faustina. E nós gravamos, porque era aquela que tinha. E aí eu bati o olho naquela cruz e eu fiquei inquieta. E eu falei assim, vamos gravar de novo, vamos gravar de novo. Mas como que nós vamos gravar novamente se nós não temos a cruz? E nós começamos, começou então uma correria atrás dessas cruzes e procurávamos aqui, procurávamos. Todos os lugares, se vocês puderem imaginar, nós procuramos as cruzes aqui no Brasil e nós não encontrávamos. De repente, nós conhecemos alguém da Polônia. E aí essa pessoa falou, eu sei onde tem as cruzes. Você consegue as cruzes? Claro, consigo as cruzes. E para encurtar a conversa, nós conseguimos as cruzes. Ele comprou, nos deu as cruzes, chegou aqui, ficou embargado na alfândega. E nós não tínhamos dinheiro, já que não tinha dinheiro para comprar as cruzes, muito menos para pagar a alfândega. E a gente não tinha. E a gente, meu Deus, o que vamos fazer? Mas daí tinha alguém que tinha oferecido ajuda para Faustina, para o filme de Faustina. E aí eu lembrei, Mari, posso pedir ajuda para aquele moço que falou que ia nos ajudar? Ela falou, pode. Eu falei, você pode nos ajudar a pagar as cruzes para vir? Ele falou, posso. Ok. Pagou para as cruzes serem liberadas. Só que nisso, 7 de setembro, todo mundo sabe, estava parado, estava um caos o Brasil. E as cruzes continuaram paradas. Estavam pagas, mas não podiam sair de lá. E aí a gente tinha a semana seguinte para gravar e nada das cruzes. E aí eu fui um dia na capela e falei para Jesus. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Então, me ajuda. E aí quando eu estava saindo da capela, me veio o coração. Que eu tinha lido o diário de Faustina e ela estava numa determinada situação que ela fala para Jesus assim, Jesus, vai comigo. Vem comigo então. E aí eu saindo da capela e eu falei para Jesus assim, eu ajoelhei na porta da capela. Eu falei, Jesus, vai o Senhor mesmo buscar essas cruzes. No que eu cheguei na produção, o Ralf chegou e falou assim, tem um presente para você. Eu falei, qual que é o presente? O que é? Eu falei, era alguma outra coisa que eu estava esperando. Aí ele levantou assim. Aí quando eu abri, eu... As cruzes de Faustina! Aí fiquei toda feliz que eram as cruzes de Faustina. Só que daí abri o pacote. Eram cinco cruzes. Eu falei, eu pedi seis cruzes. Porque tem cinco cruzes aqui. Só que daí o que tinha acontecido? Eu havia falado para o financeiro, que não ia dar tempo. Eles falaram assim, então vamos tentar que um fornecedor faça. E o fornecedor havia feito as cruzes. Então essas cinco cruzes eram as cruzes do fornecedor. Não eram as cruzes da Polônia, não eram as cruzes de Faustina. E eu fiquei feliz. Mas me ficou assim, mas Jesus, né? Eu pedi para o Senhor trazer. Aí nisso, passam os minutos, uma das meninas do financeiro, a Tami, liga e falou assim, Marli, as suas cruzes chegaram. Detalhe. No mesmo momento que as cruzes de Faustina chegaram aqui, a do fornecedor chegou aqui na sala, as cruzes de Faustina, que estavam dez minutos antes, chegaram lá no financeiro, que é onde recebe. E para dizer que Deus, para Deus, nada é impossível. E aí eu podia escolher as cruzes da Polônia e as cruzes que nós tínhamos feito. O tempo da misericórdia instaurado, porque Deus quis que assim se fez. Nós vamos trocar as nossas cadeiras, não trocando as cadeiras, trocamos as pessoas aqui, porque este elenco, não trocando as cadeiras, mas as pessoas que nelas estão, né gente? Para dizer, vem para cá, Suelen Moro, Jacno William e Flaviane, obrigado a vocês que aqui estiveram. Gente, é muitas histórias, por isso que a gente está assim, ó, nesse... Mas é claro, você vendo o filme, você vai falar, vai entender um pouco mais desse coração que vibrou, desse coração que sentiu, desse coração que sofreu, não é? E assim nós vivemos mais, quando nós participamos daquilo que nós não vemos, mas o nosso coração se intensifica de dizer, puxa, foi exigido deles, foi exigido sim, mas foi exigido por amor, por amor à evangelização que chega até você. Bem-vinda, Fausta! Ah, não, é Suelen, gente, em meio a nós. Que alegria recebê-la. Como é ser para você atriz na evangelização, né? Conheço a Suelen, gente, já, né, o caminho vocacional, tudo aquilo que ela, a experiência dela com Deus, mas dizer assim, Deus a trouxe, nunca imaginei Suelen atuando, né? E como Deus tem nos seus caminhos, mas como é que é para você isso? Deus escolher esta via dentro do Dom Canção Nova, para que você possa viver isso e mais, né? Ser Faustina. Uma história breve. Eu fiz curso de modelo quando eu tinha uns 15 anos. E nesse curso, um dia, no ensaio de passarela, ela olhou para nós e disse assim, vocês estão aqui nada mais, nada menos para ser cabides. Vocês não estão aqui para serem vistas, nem para serem aplaudidas, vocês são um produto, vocês são um cabide. Eu saí daquela aula assim incomodada. E no caminho, eu falei para Jesus, Senhor, eu não quero ser um cabide. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos, mas eu não quero ser um cabide na mão dos homens. E eu acho que ele escutou. Ah, gente. Eu acho que ele escutou. E hoje é uma responsabilidade muito grande, porque ela é uma mulher santa, mística, mas o artista, para ele conseguir transmitir, para ele conseguir acessar uma alma, ele precisa viver uma purificação. Um artista que ele é, tenta fazer uma arte sacra para Deus, mas ele é mundano, vive no pecado, ele se frustra e não atinge as almas. Então, é um processo muito profundo. Mas, se nesse processo de Faustino, ela não vive isso sozinha. E aí, escolhido nesse momento da vida, o diretor, o Diácono Willian, vou deixar que ele fale, que ele se apresente quem ele era neste filme, quem ele é neste filme. Bem-vindo, Diácono. Então, fui convidado para representar o Beato Miguel, Padre Miguel Sopótico, que foi o contemporâneo de Santa Faustina, um padre de Varsóvia, que a conheceu em Varsóvia, justamente nos tempos em que se deram as revelações da Divina Misericórdia na vida de Faustino. Na verdade, este homem foi uma providência de Deus na história de Faustina, e uma peça-chave na devoção à Divina Misericórdia. Se não fosse por ele, Faustina não conseguiria corresponder ao pedido de Deus. Mas, me disseram que essa moça que está à minha frente, é ela que fica ali, garimpando os rostos, garimpando as pessoas, para dizer, é você que eu vou convidar. E como é que é isso no seu coração, esse movimento, né? Para que depois eles partilhem um pouquinho dessa experiência pessoal, com aquilo que eles interpretam. Mas como é para você dizer, esse é o rosto que eu sinto que ele precisa atuar? É um processo, da mesma forma. Tudo é um processo, né, gente? E aqui na Canção Nova, a gente não faz nada sozinho, né? Então, não sou só eu que procuro. Tenho o auxílio do roteirista, do diretor, de toda a equipe. Porque faz pouco tempo que eu cheguei aqui e nunca trabalhei com isso. Tá vendo, né, gente? Como é essa aventura da evangelização. É uma aventura, né? Mas esse é o nosso Carisma Canção Nova que nos lança, né, vários desafios. E esse é o meu desafio hoje, poder rezar, pedir a Deus da graça, de enxergar o que ele quer, né, com a ajuda dos companheiros, da equipe e poder acessar aí qual é a vontade de Deus, quais são as pessoas que ele quer pra que a evangelização aconteça. Como que foi pra você, Suelen, quando falaram pra você, você poderia ser Faustina? Olha, como foi? Como foi? Faustina? Faustina? A primeira vez que me falaram isso foi num teste que eu vim fazer aqui pra dramaturgia, pra Tereza Dávila. eu vi no momento em que eu narrava a história de Tereza Dávila, né, que era uma fala dela, o diretor olhou pra mim e o Raul e falou, nossa, você daria uma Faustina, traduzindo, de Tereza não tinha nada. Falei assim, nossa, daí eu cheguei em casa e falei, pensei pras meninas, né, falei, meninas, eu acho que eu vou carregar a mala de Tereza Dávila, mas ser Tereza, de jeito nenhum. Eu fui Tereza, mas me disseram que eu sou Faustina? Como assim? E o tempo passou, né, e nesse tempo que passou, ali a gente terminou de gravar, eu fiz Ana de São Bartolo Lomeu, que era uma fiel escudeira de Tereza, mas, né, não era Tereza. Olha ali, gente, tô aqui. Mas assim, também eu não sentia que era isso. E quando o Ralf me chamou, né, me convidando pra fazer Faustina, eu não tinha nenhum elo de ligação com ela, eu não a conhecia com profundidade, e eu achava ela muito melosa. Eu falava assim, gente, não era tão melosa. Olha ali. E depois, né, lendo profundamente de ar e me aprofundando na história dela, eu fui impactada por uma mulher de uma fortaleza interior, né, indizível. Quase que um convite pra você, né, então. Um convite interior, dizendo, né? Porque se ela é essa fortaleza, com certeza, ela lhe pediu essa fortaleza interior. ela me pediu essa fortaleza interior. Eu acho que nós estamos num processo mais profundo neste momento. E, assim, o bonito é porque eu só consegui ser amiga dela, conhecê-la, quando eu encontrei ela, ela, dentro de mim. Quando eu fui olhando pra ela e fui vendo que havia traços da Suelen, naquela Faustina, e eu vi a Faustina dentro da Suelen, né? que não se misturam, mas amigos são assim, quando as almas se conectam, né? A amizade se dá dessa forma. Você olha ali, você reconhece um pouco de você. Então, representar ela exteriormente é um grande processo interior. Disseram que o senhor, né, gente, ele é diácono, né, diácono William. O senhor foi extremamente dedicado, disciplinado. como é que foi a sua experiência, até por, né, não ter vivido, mas agora ter vivido de forma assim, como sendo o diretor, o companheiro na missão de Faustina, aquilo ali de estar perto, como foi isso pro senhor se determinar a ser disciplinado pra poder bem vivê-lo e fazer a experiência? Então, também não sabia disso. Eu acho que tinham pessoas me observando. Foi a minha primeira experiência na dramaturgia, depois de muita insistência dessas meninas, porque eu estava no último ano de teologia, escrevendo o TCC, me preparando pra ordenação e me ligaram dizendo que eram mais de 20 cenas do Beato Miguel. Disse alguns nãos, né, pra vocês, mas depois de muita insistência também rezando, conhecendo a história, mergulhei, entrei e de fato vi que eu precisava estar aqui pra ver a misericórdia também na minha vida, também na minha história, nesse tempo bonito que eu vivo de preparação pra ordenação, estar aqui e conhecer a história deste homem que foi fundamental na história de Faustina, também fecunda a minha vocação e me prepara pra ser ministro da misericórdia. Cuidar das almas, né? Cuidar das almas. E detalhe, ele sabe o roteiro dele e de todo mundo. De todo mundo, então que foi fácil. Se alguém tivesse alguma dificuldade, teve uma cena da Aline que eu não conseguia me concentrar, não conseguia falar e a gente tava assim como a gente tá agora, eu tô revivendo. E ele pegou e eu falava e eu errava, eu abaixava a cabeça e eu fui ficando irritada porque o que que acontece? Tá todo mundo ali, a estrutura tá toda ali, mas se você não tá, acabou. E ali ele sabia a minha fala, ele sabia a dele, ele me ajudava, ele ajudava a decorar o texto, maravilhoso. Ótimo. Ele é um homem que ficou nos bastidores da história de Faustina. Faustina morreu com 40 e poucos anos, Sueli? Não, ela morreu com 32. Então, 32 anos, ele ficou com o diário e graças a ele a devoção se difundiu. Ele escreveu o tratado da misericórdia, então, graças ao Beato Miguel, ele foi fiel aos escritos de Faustina e assim a misericórdia se difundiu. Minha gratidão ao dom, à entrega de vocês, vem pra cá agora. Vem pra cá Dani Miranda. Vem pra cá Pedro e Amanda. E também, logo nós vamos conversar um pouquinho também com o Ralf pra saber um pouquinho dessa experiência. Mas, Dani, sabendo que você tá sendo o porta-voz desse filme, a gente vai sorrir muito uma pra outra porque nós falamos muito de Faustina, falamos da Polônia, falamos dessa espiritualidade. E como é pra você o que representa esse momento, né? Pra você filme, estamos aí e eu preciso ser porta-voz de tudo isso. Por um lado, eu me sinto a mais privilegiada de todas porque eu me sinto assim, é como se eu ganhasse um presente. A dramaturgista me dando um grande presente, o filme da minha querida, da minha maior amiga, da minha melhor amiga do céu. Então, é um presente pra mim. E por outro lado, é também uma alegria em poder dizer assim, gente, agora vocês vão conhecer minha amiga também. Agora vocês vão saber como é que é a história dela e vocês vão poder experimentar não só ela, porque falar de Faustina ao mesmo tempo não é falar de Faustina, é falar de Jesus misericordioso. Então, escutar a história de Santa Faustina é ver a misericórdia encarnada. Ela fez essa experiência. A história dela é a própria misericórdia. Que coisa linda, né, gente? Porque não é só para Dani, não é só entendam, né? Mas é não apenas estar ali rezando, mas crescer na amizade, né? E para o amor e a adoração, diferente de tudo que vocês possam estar fazendo, né? Estar ali ministrando, rezando, estar participando desse momento em que nós entramos ali, né? com a trilha sonora, a parte do clipe, né? E toda essa parte, mas também dizer assim, né? E enquanto vocês vão vivendo isso, como é que foi para vocês viverem essa fase nova dentro do ministério, né? Porque tem uma particularidade aí. Foi uma grande surpresa, né? Também quando a gente recebeu o convite e de uma forma bem diferente eu pego um pouco ali daquilo que a Suelen viveu, porque a música são trechos do diário. Então, é Santa Faustina conversando com Jesus e Jesus conversando com Santa Faustina. Então, da mesma forma, tanto eu quanto a Cláudia, né? Que a gente dividiu ali as partes de interpretação, nós precisamos entrar ali no que era a vida de Santa Faustina. Nós estávamos cantando o que ela estava falando. Então, também foi esse processo de fato de fazer uma experiência com a sua espiritualidade, com aquilo que era a intimidade dela com Jesus e transparecer isso na canção, né? E você, Pedro? Eu li, eu sou como o Beato Miguel Sopult, porque eu sou o apoio, entendeu? Boa interpretação. Boa interpretação. Eu entro no refrão. Mas foi uma grande graça poder cantar esta canção e foi uma surpresa, né? Porque a gente... O Ralf já tinha conversado com a gente antes sobre a trilha e quando eu escutei, eu falei, Jesus, de onde saiu essa música, né? Porque ficou muito bonita, ficou uma trilha maravilhosa e escutar o diário é como se o diário se cantasse, né? A música é o diário cantando. Então, é uma coisa maravilhosa e poder cantar isso, fazer parte deste momento da misericórdia, vamos dizer assim, é maravilhoso. Eu falava com a Dana ali fora agora há pouco. A misericórdia, ela não se resume ao terço, ao diário. A misericórdia é o próprio Deus. Cantar a misericórdia... É um atributo de Deus, né? Misericórdia é um atributo de Deus. Cantar a misericórdia é cantar o próprio Deus. E que graça maior é cantar o próprio Deus. Então, não tenho palavras para descrever o que é cantar o próprio Deus e poder levar essa experiência para as pessoas. Nada que passe por nós é o próprio Senhor se deixando, né? envolver as pessoas. É muito interessante porque, querendo ou não, ainda em nós existem as nossas imperfeições. Mas Deus, na sua essência, quando é Ele mesmo quem diz, o que fazer? Se é Ele mesmo que se deixa visitar, que se deixa alcançar, que se deixa envolver, né? É claro que nessa produção aqui eu vou convidar o Toco para estar conosco. Deixa o Toco sentar que ele fica ao lado da sua leite, por favor. Fica ali do ladinho dela para que ele também fale. O Carlos Toco, né, gente? Assim, melhor dizendo. Mas como é que foi essa produção, né? Tem as vozes, mas tem ali o antes, aquele que pensa, o arranjo, como é que... Tudo aquilo que envolve, como foi para você viver isso nesse momento do filme de Santa Faustina? Bom, é um desafio, né? E eu também estive envolvido diretamente na composição da canção, que é o tema, né, do filme. Então, assim, eu sempre tenho comigo que a gente não pode nunca desperdiçar um amigo do céu. Então, esse ano, para mim, Faustina tem sido a minha grande amiga. Eu tenho outros, vários grandes amigos. E eu gosto sempre de estender essas coisas, nessas amizades lá no céu, porque a gente só tem a ganhar com isso. Pode ter certeza. Com certeza. E faz uma... uma teia, assim, de intercessores e... Pois é. Com a graça de Deus, quando a gente chegar lá, a gente vai se conhecer. Então... Então, o que que acontece? Foi... Eu não posso negar que foi ela que me ajudou a compor, né? Claro que eu tive também... Foi em três mãos, porque teve a Claudinha também, né? Cláudia Guedes. Sim, sim. Que também ajudou bastante na letra. E eu tive que mergulhar também muito no que... No que é a história dela. Leio o diário dela, vi alguns documentários sobre ela. E foi maravilhoso. Realmente, é um... É um trabalho que quando a gente está fazendo, né? Todos nós, né? A gente não sabe onde vai chegar, né? E também a gente não se preocupa muito com isso mesmo, não. Porque a gente está fazendo de todo o coração para Deus. Para servir a Deus. Para fazer com que a misericórdia chegue a muitos lugares e a muitas pessoas. É assim que a gente toca nessa realidade. É assim que a gente toca na oferta de cada um. A gente vai dar uma pausa. Mas é com certeza a gente vai trabalhar um pouquinho mais por aqui para que você também receba essa graça na sua casa, com a sua família. E seja alcançado pela misericórdia de Deus que tanto nos assiste. mas que tanto nos visita e não só a nós, mas a você. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com os bastidores do filme de Santa Faustina e aqui comigo a Dani Miranda que tão bem você conhece. Com certeza você conhece. Não conhece? É só ligar a televisão às três da tarde. Está tudo certo. E ela está aqui e ela é a porta-voz como nós dissemos anteriormente. Mas, Dani, você disse, né? Estão apresentando a minha amiga e eu quero que ela se torne conhecida porque a conhecendo conhecerão a Jesus misericordioso. Essa é a experiência. Mas quando você diz que você é a porta-voz desse momento, né? Como você percebeu as intervenções de Deus? Pessoas importantes que aqui estiveram que também disseram é isso. Confirmou o tempo, a missão nesse movimento de Deus na Canção Nova através desse filme. Realmente, eu me senti muito feliz desse convite de ser essa porta-voz, né? De trazer essa alegria do filme de Santa Faustina. Realmente, o meu desejo é esse, que as pessoas ao assistir o filme façam essa experiência com a história dela e com Jesus misericordioso. E foi bonito porque ao receber esse convite que eu fiquei super lisonjeada, fiquei super feliz e tudo, fiquei super alegre. Mas também foi uma oportunidade que eu pude tocar ainda mais na história de Santa Faustina. Porque quando nós fizemos o planejamento, nós fizemos uma reunião, a equipe toda, e aí nós começamos a pensar o que nós poderíamos fazer. Aliás, eu dando pitacos, sugestões, aquelas coisas todas assim. Mas se tal coisa assim, a gente podia fazer aquela coisa assim, 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 assim. E aí, uma das coisas que foi muito marcante para mim foi porque agora nós tivemos oportunidade, aliás, há um tempo, nós gravamos a história de Santa Faustina que não é narrada no diário de Santa Faustina, mas está lá na biografia dela. São detalhes, coisas importantes da história dela. E eu gostei demais porque era como uma extensão do filme. E eu sinto que talvez Deus tenha ainda muito mais nesse sentido. porque é bonito de ver a história de um santo que a gente ama, os detalhes da vida dele. Quanta coisa Santa Faustina viveu e que estava ali naquele detalhe. E aí, para mim, é muito rico. É claro que para isso eu quero chamar o Ralf, que ele aí está aí nesse movimento todo, nesse... linkando todas as coisas. Bem-vindo, Ralf. E também chamar o Enilson. Vem para cá, Enilson, para nós nessa breve dança das cadeiras falarmos um pouquinho dessa experiência. Ralf, qual é o diferencial desse filme de Santa Faustina? Qual é o seu envolvimento, Enilson, também, nesse processo todo? Então, nós vamos aqui nesse bate-bola, nesse conversa aqui, conversa lá. Conta para nós. Eu achava que o filme de Santa Faustina ele seria como os outros, assim, uma produção, o início da ideia, roteiro, produção, e ele se tornou um projeto de Santa Faustina, porque não parou só no filme. E aí, o interessante é que a gente não foi buscando essas parcerias e esse complemento. Esses complementos foram aparecendo, né, Dani? Começou aí com a Dani, a gente chamando a Dani, chega junto, você vai ser a nossa porta-voz, o Terço da Misericórdia tem muito alcance, vamos colar em você, né, vamos lá, e fizemos uma reunião, né, Dani? E daquela reunião, a gente percebeu o quanto a gente estava sincronizado, mesmo sem antes, né, ter conversado. E eu lembro muito da Dani vibrando e falando, eu não acredito que vai ter tudo isso, meu Deus, parecia que, ai, alguém agora me ouviu. Alguém ouviu. E foi interessante essa reunião. Foi interessante a reunião justamente porque, assim, eu fui tão feliz quando eu fiquei, quando a Flaviane me falou e que ia ter essa reunião, eu me preparei, eu escrevi todas as ideias que eu tinha e eu coloquei. Só que, eu não sei se vão aceitar, mas eu vou com todas elas, porque eu preciso ir. E aí o Ralf dizia assim, eu pensei assim, mas está escrito aqui, Ralf, era que eu também tinha pensado. Eu também pensei. Mas é claro, que nesse processo todo, quando a gente vai se envolvendo, a gente tem aqui o Emílcio, diga para nós, Emílcio, como foi essa sua participação nesse filme. Que é o que veio também, entendeu? Vamos juntando. É o que veio para o projeto. É isso aí. Eu trabalhei no filme fazendo a trilha sonora do filme. talentosíssimo, viu, gente? Eu sei que está aí ligando. Eu brinco que a trilha sonora é aquela coisa assim, que não está para aparecer, mas que se você tirar, todo mundo sente falta. Ah, sim. O desespero de uma televisão muda. É, exatamente. Nossa, cadê o som? Onde é que ele está? Não tem. Não tem que ter. Tipo assim. E para mim, foi essa realidade. Foi uma surpresa quando o Ralf falou, olha, a gente tem um convite para você fazer para a gente a trilha de um filme. E depois ele foi explicar que era de Santa Faustina, o projeto que ele estava fazendo. Contou um pouco do resumo do que eles estavam preparando. Aí, a primeira coisa que me veio no coração é, eu preciso saber quem é Santa Faustina. Preciso conhecer, porque na Canção Nova a gente já tem já tem esse costume de a gente meditar na misericórdia, de a gente rezar o texto todos os dias. Mas, uma coisa é você saber da misericórdia, uma coisa é você ter a espiritualidade de rezar com a cruz, de rezar o texto da misericórdia, outra coisa é você saber de quem você está contando a história. E fazer a trilha sonora é meio que fazer a maquiagem do filme. Então, você tem que saber que cara que a pessoa tem para poder saber como você vai pintar. Para não fazer diferente. Exatamente. É como se fosse desconfigurando a pessoa. Imagina, é configurar, não desconfigurar. Onde mais perceber essa vibração e essa alegria de comunicar esta vida e muito mais Jesus Misericordioso. Como é bom ouvi-los e dizer que vocês se envolveram, deram a vida nisso. Estamos vendo os frutos muito antes do filme que você ouve entre nós. É uma expectativa como vai ser e tudo isso. Mas que bom ver Deus agindo assim e dessa forma. E eu quero só falar uma coisa. Pode falar. Que a Darlene também pode ser que... Acho que ninguém vai falar, então tem que ser eu que tenho que falar mesmo. A Darlene faz parte também dessa vinda, desse anexo do projeto. Obrigada. E eu acho que a gente tem muito ainda a conhecer tudo que a Misericórdia de Santa Faustina tem pela Darlene, não é Darlene. Eu sou fruto da Misericórdia. A Misericórdia sempre tem aqueles do final e eu estou chegando. Calma que eu chego. por isso que ela está aqui. Por isso que ela está aqui. Não é no final eu chego. A da última hora, não é do início? Não é. Então, é o início. O Senhor tem muito para nós. Tem muito para nós. Barinella, por favor, vamos para o projeto. E a experiência que eu fiz fazendo esse trabalho é que, por mais que você vai vendo o filme e você vai conhecendo da vida de Santa Faustina, quando acaba o filme o desejo que se fica no coração é você querer conhecer mais. Que bom. E conhecer mais e saber mais dela e principalmente saber mais dessa espiritualidade. Saber mais dessa realidade de Jesus que se dá com tanto amor por nós. Na Dança das Cadeiras eu agradeço a vocês. Vem para cá os outros que agora vão compor aqui o Luiz Cláudio, a Silvana e o Eric. Vem para cá para que a gente possa também vocês possam partilhar, dizer um pouquinho dessa experiência. Vou deixar o Eric aqui na suspense e vocês vão saber por quê. Mas você em casa também pode pensar olhando para ele o que será que este homem de Deus tenha nos revelado o filme. Você vai conferir. Mas quero dizer que não vai ser tudo revelado aqui. Silvana Luiz Cláudio Luiz Cláudio é cinegrafista e já graças a Deus há bons anos com a Canção Nova. Como foi para você viver essa experiência e logo em seguida Silvana você fala para nós também. Quero agradecer também a presença aqui e o convite. Para mim sempre eu sempre falo para o pessoal que cada projeto que a gente faz projeta viu Dani. Projeta a nossa linguagem já mudou. Cada projeto para mim é como se fosse uma catequese. Porque assim eu acredito que para o trabalho chegar até o povo em casa primeiro ele tem que ser trabalhado dentro da gente. Então a equipe primeiro ela é trabalhada ela vive ela toca na experiência de Deus e quando a gente sabe e sente isso dentro da gente a gente sabe que vai dar certo. E a gente já viu exemplos de Deus agir dentro de pessoas que trabalharam no filme e isso evangeliza e a gente vê o quanto Deus agiu naquela pessoa tipo já valeu já valeu tudo só só por aquele momento aquele testemunho para mim já valeu. Você disse assim a gente acredita que isso precisa acontecer primeiro dentro de nós mas Silvana se você fosse dizer é isso mesmo como é que foi a sua experiência continua sendo né gente eu acho ela se estende porque em nós não morre. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção do Senhor de me chamar para esse projeto foi a maternidade justamente pelo papel que eu fiz que é a madre né eu lembro que na minha juventude eu tinha um apelido a secretária do divino aí eu comecei a lembrar de que ela também foi chamada né assim secretária e aí eu ali pensando meu Deus eu ajudar a educar porque eu acho que madre né no convento é a mãe que vai ensinando a filha ou o filho os passos muitas vezes de dor né mas dando aquele galgar e as cenas que eu fiz eu tive que direcioná-la para serviço então no meu coração materno eu não sabia se dava com uma intensidade de brava de ensino ou com compassividade então para mim remeter a maternidade da compassividade ali com Faustina trouxe para mim um sentimento maravilhoso materno mas é claro que nesse processo né eu acredito que a maternidade dela aquilo que ele vê mas o Eric tem algo a nos dizer sem dizer por favor Eric você seja capaz disso de dizer sem dizer algo que Deus pediu a você que eu não posso também revelar gente nós vamos ficar aqui nessa penumbra né o que foi mas você vai descobrir assistindo mas o Eric vai contar a experiência também um pouquinho bom então como todo mundo sabe todo mundo aqui é ator profissional né claro todos todo mundo a gente discutiu primeiramente o cachê é óbvio mas para falar a verdade é o seguinte eu sou da área técnica e esse personagem foi algo assim muito interessante para mim porque me levou muito a rezar principalmente no dia foi o dia assim o dia que eu mais rezei ali deste ano né foi o dia que eu fiz esse personagem né e foi algo assim muito interessante para mim no sentido de que eu tinha que me espelhar muito nele né tentar ser o máximo possível me configurar tentar trazer o personagem para mim então o andar mexer com a mão o jeito que a pessoa ela ajoelhava sentava e assim por diante foi tudo muito bem dirigido aí pelo Ralph para que fosse o mais próximo possível do personagem obrigado vocês vem para cá os outros agora que chamo vem para cá a Marcele vem para cá o Pedro vem para cá Tio Du o Eduardo mais conhecido como Tio Du contara a experiência a sua função e um um chute no gol como foi a sua experiência aquele a cereja do bolo oi Pedro bem vindo oi Pedro oi Darlene da misericórdia gente olha ela ele me chama assim depois que eu fui para o texto aí ele fica com essa conversa meu Deus que responsabilidade bem vinda bem vindo Tio Du mas conta para nós essa experiência um pouquinho sua função e a experiência bom aqui na dramaturgia eu faço tudo de um pouco e um pouco mais e nesse processo que eu entrei dentro do processo aqui na dramaturgia fazendo o meu estágio e fazendo esse iniciando esse processo a gente ficou responsável para fazer a divulgação complementar do filme o conteúdo complementar porque a gente viu que não podíamos parar no filme a Dani trouxe na época e já estava na moção do nosso projeto e a gente ficou responsável por isso e uma experiência muito concreta que eu fiz foi conhecer a Santa Faustina e para a gente compreender também como a gente poderia utilizar a nossa identidade visual quais os elementos poderíamos utilizar por conta que antes eu conhecia Jesus misericordioso a misericórdia mas quem foi o canal da misericórdia não tinha conhecido ainda então tive que conhecer a história de Santa Faustina comecei me consumir de Santa Faustina colocar vídeo no YouTube ler conhecer a história dela conhecer a história do Padre Sopóstico então eu me alimentei de Santa Faustina para a gente conseguir fazer esse complemento do filme você falando assim é porque você falou a gente é porque estava junto na parceria como é que é me conta aí porque conta aí nós somos estagiários então como o Pedro disse a gente faz de tudo um pouco mas a gente ficou com essa missão de produzir todo o conteúdo extra porque com o tempo nós fomos entendendo que aquilo que foi escolhido para ser o roteiro do filme ainda não era nem metade do que é Santa Faustina e sua obra da misericórdia então a gente ficou responsável por produzir tudo aquilo que ia para a TV para as mídias como a história que a Dani citou que foi nosso protagonista monólogos e todos os vídeos e para isso a gente não conseguiu se prender somente no diário a gente precisou entender a história dela a bibliografia e ir atrás e fazer essa experiência porque para comunicar a gente precisa primeiro conhecer então acho que essa foi a principal experiência de conhecer a pessoa de Santa Faustina e todo o seu canal da misericórdia Tio Du dentro daquilo que eles estão falando também nessa nossa dança das cadeiras como foi para você no exercício ali como personagem estar como foi isso para você esse convite de Deus porque é um convite de Deus foi um convite meio de última hora mas foi e eu dei meu sim vamos estou vendo que está chegando tinha uns operários da última hora o senhor trouxe graças a Deus eu cheguei viu gente Tio Du também é vi nessa e foi uma experiência maravilhosa que fomos para o Rio fazer uma filmagem e o Ilha a Flaviane a Marli e nós viajamos juntos e lá durante a filmagem foi interessante porque e a minha fala não tinha fala você vai dar uma benção só né tá mas na verdade eu falei nossa vai ser um monólogo né pensei comigo né então mas aí o legal foi que o interessante foi que na hora da filmagem tudo a coisa começou a se intensificar dentro de mim né porque a gente tinha que entrar dentro daquilo que foi a realidade vivenciar aquilo assim como nós na Canção Nova a gente prega o que a gente vive né as pessoas compõem música aquilo que eles vivem então a nossa vida é vivida e colocada para fora a nossa vida em Deus então ali foi fazendo uma experiência daqueles personagens da importância que teve o padre Miguel na vida de Santa Faustina então trouxe uma nova Santa Faustina para dentro da minha vida se nós formos resumir um pouco da passagem de vocês todos quiseram fazer a experiência né com o personagem com aquilo que fez né ou como personagem mas também no processo de como é que eu posso dizer assim todos nós tivemos que entrar na história ninguém dava para ficar só assistindo eu precisei estar com o meu coração com tudo aquilo que comporta mas é assim na nossa dança das cadeiras vamos trazer outros aqui para para a gente chegar obrigado porque vocês deram essa cara esse rosto obrigado Tio Du os operários da última hora tem a sua paga no reino de Deus tamo junto tamo junto eu quero aqui trazer a Elaine a Maria Isabela e a Sueli tem gente pequena conosco tem gente pré-adolescente vem para cá querida oi Maria Isabela tão linda oi oi então vamos ouvir essa voz das vozes mais fortes agora oi vamos aqui para esse coração Maria Isabela como foi para você fazer essa experiência eu fui escolhida para estar num filme que retrata a vida de uma santa e você pensou o que? como vai ser isso? como foi no seu coração quando você foi escolhida? quem contou para você que você seria escolhida? como foi esse convite? assim é minha mãe perguntou para mim é uns dias antes e perguntou se eu queria ir lá viajar para fazer assim eu teria que acordar bem mais cedo do que eu costumo acordar deixou bem claro como que ia ser né mas assim foi muito bom para mim que bom fico feliz viu muito bem vinda ao projeto de Santa Faustina da Misericórdia aqui estamos aqui com a Sueli estamos aqui com a Elaine não é nós vemos aqui uma pequena mas temos aqui também a vivência daqueles que vão no tempo dizendo o Senhor quer atingir a todos e como foi para vocês serem atingidas bom eu tive assim um impacto muito grande na hora da gravação embora já tenha algumas vezes feito tido oportunidade né de estar aqui mas na na correria do dia a dia de cheguei no parque Vicentina preocupada onde estacionar o carro que o pessoal estava me esperando e começamos a gravar e eu bato o olho na Faustina na nossa Sueli em caderno me deu uma era um olhar que me impactou me fez cair na real como eu diria e mostrar peraí você precisa me conhecer mais você precisa cada vez mais estar envolvida com a misericórdia de Jesus é um apelo e como foi aproveitando desse apelo dela como foi esse apelo para o seu coração foi muito gratificante eu gostei muito quando a Dani ligou para mim sobre a igreja aí eu falei com o padre e ele permitiu ela teve uma função muito importante aparentemente para os homens pode ser tudo muito pequeno mas assim uma porta que se abre Deus começa a fazer grandes coisas então vamos vamos esperar então termina de partilhar essa sua experiência o convite feliz foi assim fiquei muito feliz pelo convite aí todas as gravações as primeiras eu ia lá abria as outras já ensinei ficar mais perto para eles pegarem a chave da igreja porque às vezes eu podia ir lá mas foi ótimo e as meninas também que participaram com a gente figurante foi muito bom mesmo é quase que um apelo de Deus um convite de Deus extra você fala mas o que é isso e você dizendo que em Santa Faustina é essa experiência você precisa me conhecer mais porque eu representava uma psiquiatra então assim muito cética sim e de repente o personagem eu mesma eu Elaine tivemos um um encontro assim com aquele olhar aquele olhar aquela humildade firme aquela firmeza de Santa Faustina e eu acho que uniu o personagem a Elaine no sentimento que Deus bendito que nos move né nós chegamos ao fim dos nossos bastidores mas ainda nos corações ressoam tudo que foi vivido tudo que foi experimentado a cada um que eu possa dizer aqui gratidão aqueles que não que aqui não estão mas que se estenda aqueles que também de alguma forma contribuiu para que esse projeto acontecesse e que se ele tomasse a proporção de Deus Deus é grande a sua misericórdia é infinita e eu quero agradecer ao Glauco na iluminação a Dani na produção quero agradecê-la a Maria Aparecida na produção todos estiveram nesta companhia de pesca uns mais à frente outros do lado mas se ninguém segurasse firme ela não teria acontecido obrigado você que continua acreditando na canção nova você que pode acompanhar as mídias sociais dramaturgia arroba dramaturgia cn você vai aí sendo atualizado de toda essa expectativa mas eu digo a você Deus é misericórdia e esse atributo de Deus é acessível a todos nós seja muito bem-vindo ao coração misericordioso de Jesus que nos acolhe e nos quer cada vez mais perto dele que bom que você esteve conosco Música